A que peãozinho, quarta-feira não vim, a gente já liga o morro do caipira Mete o chapéu, a fivela brutina, e sai campeão as menina Já tá tocando no som do meu carro, uma coletânea pra o que que eu faço Só nem o pão, cabeceira é claro, de 1990 pra baixo Prepara, prepara, que quando o beijão te tocar, o pão vai torar Bebe na boca do litro as meninas, os boiadeiros, bebe no chapéu A que não sai, ninguém me tira, quem tá comigo, joga a mão pro céu Bebe na boca do litro as meninas, os boiadeiros, bebe no chapéu A que não sai, ninguém me tira, quem tá comigo, joga a mão pro céu Aquele onze, quarta-feira não vim, a gente já liga o morro do caipira Mete o chapéu, a fivela brutina, e sai campeão as meninas Já tá tocando no som do meu carro, uma coletânea pra o que que eu faço Só nem o pão, cabeceira é claro, de 1990 pra baixo Prepara, prepara, que quando o beijão te tocar, o pão vai torar Bebe na boca do litro as meninas, os boiadeiros, bebe no chapéu A que não sai, ninguém me tira, quem tá comigo, joga a mão pro céu Bebe na boca do litro as meninas, os boiadeiros, bebe no chapéu A que não sai, ninguém me tira, quem tá comigo, joga a mão pro céu Bebe na boca do litro as meninas, os boiadeiros, bebe no chapéu A que não sai, ninguém me tira, quem tá comigo, joga a mão pro céu Bebe na boca do litro as meninas, os boiadeiros, bebe no chapéu A que não sai, ninguém me tira, quem tá comigo, joga a mão pro céu Vem tá comigo, joga a mão pro céu